Fala galera, cá estamos né, depois de tanto tempo afastados aí, com uma nova versão pra vocês né, com uma nova versão pra vocês né Cara, depois de muito tempo de desencontros e depois de muito tempo afastados aí com um monte de problema nas nossas vidas particulares Eis que conseguimos voltar com a VG Masters né Cara, foi foda, foi foda, a gente passou por muita experiência ruim, muita coisa difícil Perdemos pessoas que amamos né, passamos por situações difíceis aí na vida Foi foda, eu pretendo nem falar sobre pra não ficar né, mas cara, foi difícil E nesse tempo todo a gente manteve contato e a gente sempre desejou voltar com a banda Mas tinham as prioridades do momento ali né Não tinha como a gente parar o que a gente tava fazendo e colocar como prioridade essas músicas Mesmo porque vocês sabem né, o YouTube é o que é Eu não vou falar mal, vocês já sabem né, não preciso falar E hoje em dia pra você crescer aqui, você tem que fazer o que tá no hype A gente nunca, a gente sempre fez um conteúdo de nicho né E sei lá, aí tem questão de algoritmos também e outras coisas que eu não entendo e que eu prefiro não falar Mas a gente acabou não tendo isso como prioridade E a gente teve o nosso corre E aí a gente teve que se separar, não teve jeito Continuamos fazendo versões solo aí, cada um na sua possibilidade Mas foi bem complicado Depois de um certo tempo, muito tempo longe Mas ainda conversando Finalmente chegou um momento onde a gente falou Não, vamos fazer agora uma música à Vera mesmo, tá na hora E aí eu escolhi a música Marble Zone do Sonic 1 Que é uma música que eu gosto É uma música legal É uma música bonita É uma música interessante É uma música fácil E é uma música do Sonic E todos nós gostamos de Sonic Então eu falei, por que não? Por que não fazer Sonic? E nós resolvemos voltar com Marble Zone A música desenrolou fácil Eu lembro que eu tive Eu tive alguns contratempos com a MIDI Mas no dia, a época que eu gravei Pra época que eu tô gravando Já tem uma grande discrepância Então eu não vou precisar Não vou saber o que aconteceu Mas, enfim Tem uma coisa que o Murilo fala Que é... Eu gosto de fazer as músicas originais, né? O Murilo chama de fazer no modo Original Man, né? Na galera ali eu sou meio que o Original Man Que eu curto fazer os covers muito à risca, né? Às vezes é claro Você coloca um molho ali Um negocinho Mas muito à risca, assim, do original E o Max falou Bom, peraí Vamos tirar esse negócio daí Porque, né? Ele não gostou, né? Aí a gente deu uma mexida lá Alteramos algumas coisas Colocamos uma dinâmica na música E distribuímos O Raul já tava nos contatos A gente já tava falando com ele Ao mesmo tempo que o Raul voltou O Batera foi embora, né? Na real, o Batera foi embora primeiro E o Raul apareceu A gente já tava mantendo contato com o Raul De vez em nunca, né? Mas aí a gente procurou ele Vamos fazer, cara? Vamos, não sei o quê Não, vamos sim Bom, pra essa a gente não conseguiu nada, né? E tal E a gente falou E aí, Raul? Como é que fica, né? Não sei, né? Vamos ver como é que fica, né? Vamos ver A gente perdeu o contato com o Batera A gente não sabe o que aconteceu Ele sumiu das redes sociais De tudo quanto é lugar Eu acho que não é mais Eu não sei Eu não posso falar por ele Mas eu acho que não é mais a praia dele Lance de cover De tocar música Sei lá Não sei qual é a vibe dele hoje O que ele tá buscando, né? Mas aí a gente se divergiu Não tivemos mais contato Ele desapareceu Foi abduzido Sacanagem Zoeira, Tiago Eu não sei onde você tá, cara Mas onde quer que você esteja Espero que você esteja bem, tá? Independente de qualquer coisa Mas aí a gente falou Não Bom, o Tiago sumiu A gente tentou contatar ele Não conseguimos E a gente falou Não, vamos tocar o barco então E aí a gente se reuniu Pra fazer uma E posteriormente outras, né? E vamos ver o que dá isso aí, né? Bom, eu espero que dê certo, né? A gente tem nossos contratempos aí Como tanto ser humano, né? Um monte de coisa Nossos corres Mas a gente gosta de fazer VG Music Vocês sabem disso E a gente tá voltando Nós queremos voltar Nós não sabemos Mas a gente quer sim voltar A gente se reuniu E temos planos Temos playlists Sete lists, né? Temos vontade E temos saudosismo E amor pelas grandes obras, né? Do passado Toda essa nostalgia O nome do canal Não é esse A toa, né? O nome do canal É Nostalgic Sound Porque É Nostalgic Sound Porque É Nostalgic Sound Porque Então a nossa missão aqui É tá sempre trazendo Alguma coisa nova Do passado Né? Espero que vocês curtam, tá? Eu não gravei Making of De novo Pra variar Aquela coisa toda, né? Passando raiva com a guitarra Mas eu vou gravar Eu vou gravar Fica tranquilo que eu vou gravar O Sonic Eu não preciso falar nada A respeito do game É... Pô Um dos meus games favoritos O Sonic É o meu mascote favorito É aquele Dos personagens bonitinhos De mascotes De empresa, né? O Sonic é o meu favorito De longe, né? E... É isso aí E é isso A gente fez E deu certo Todo mundo gostou da versão E vamos ver o que vocês acham, né? E vamos nos falando E vamos likeando E vamos favoritando E vamos compartilhando Bom, então é isso Espero que vocês curtam o vídeo E... Assistam nossos making of Quem quiser aí Quem tiver curiosidade De saber como foi o processo E a opinião de cada um a respeito Estamos aqui Sempre Bom Eu, pelo menos Eu vou tentar estar sempre, tá? E é isso aí Valeu Oi Oi Tomara que você esteja captando o sono Essa vez Oi Tudo bem com vocês? Aqui é Max Albuquerque Vocês devem se lembrar de mim Da banda VG Masters E faz tempo, né? Que não aparece por aí O fato é que a gente estava de férias Não mentira Isso é tudo culpa do Bruno Bom Zoeiras à parte Estamos de volta Estamos tentando voltar aí Depois de uma longa temporada Viado Muitas coisas aconteceram As vidas mudaram Tanto a minha Quanto a dos outros meninos Tivemos aí alguns Problemas pessoais, né? Que impossibilitou a gente De estar Gravando Acho que eu não disse isso Para o pessoal aqui da VG Masters Mas Há um tempo já Eu sofro de depressão, né? Recentemente fui Diagnosticado com Síndrome do pânico E borderline Inclusive tive uma crise Forte em 2018 E precisei ser Interditado, né? Mas está tudo bem Agora Quer dizer Não está tudo bem ainda Eu estou um pouco melhor Mas nem tanto Porque logo depois Disso tudo Além disso tudo Ainda veio uma outra Porrada da vida Que foi O falecimento Da minha mãe É Agora em 2020 Não foi por causa Daquela doença Você já sabe qual é Foi por conta de Câncer Então ela foi descansar Foi para outro plano Né? Isso Abalou bastante Não que Já não estivesse Abalado o suficiente Mas isso foi Uma pá de cal Assim, sabe? Para Deixar mais para baixo ainda Inclusive Fazendo Tratamentos Tentar pelo menos Superar e E viver Não foi fácil Não está sendo fácil Até hoje Eu quero acreditar Que ela está Em um lugar bem melhor Que esse daqui Hoje minha vida mudou Eu tenho Agora eu comprei uma casa Estou montando ali Meu Home Studio Na dublagem Tem aqui O meu Meu setup Aqui De teclado Tem um chroma key Aqui também Tem outro chroma key Ali Eu Alterno entre os dois Para Algumas gravações De YouTube Que eu venho fazendo E a gente tinha parado Com a VG Masters Né? O último Trabalho Que a gente lançou Foi aquele do O pior Do King of Fighters 99 A gente nunca deixou De se falar Aliás Nesse tempo todo Acho que foi Desde 2016 17 É que faz muito tempo A gente nunca deixou De se falar Nesse meio tempo Mas Espontaneamente Nesses dias O pessoal começou A se A se movimentar Lá no No grupo Da VG Masters E Cogitamos a ideia De voltar Eu sinceramente Tenho muita saudade Daquela época No começo Dar aquela Estagnada de vez Né? Foi uma coisa Natural Ninguém brigou Nada Ninguém Sabe Se desentendeu Não mentira Eu se desentendi Com o Bruno Não mentira Eu não se desentendi Não Ele é legal Às vezes Mas é isso aí Cada um Cada um Cada um foi para um lado Cuidar da sua vida Buscar As suas coisas Né? Eu De vida Também Depois que eu Comecei o tratamento Para a depressão A minha vida Nunca mais Foi a mesma Eu fazia muito show 2003, 2014 E 2015 Eu fazia muito show Cara Trabalhava com cinco bandas Então É Depois que Que os sintomas Da doença Começaram a ficar Mais intensos Eu Fui deixando De trabalhar Até ficar Só com uma banda Que é a banda Melba Onde que eu estou Atualmente Até que Em 2020 Veio assim Essa porrada Em todo mundo Que ninguém esperava Veio lá de cima Não sei se sabe Da onde Me fodeu Tudo Então Você imagina Tudo Tudo na minha cabeça A Depressão Síndrome Síndrome Do pânico Boulder Line E A queda Brusca De shows Também trabalho Na prefeitura Estou afastado Mas Mais um falecimento Da minha mãe Então Você imagina Como foi Meu 2020 Né cara Minha mãe E eu A gente tinha Uma relação Muito especial Ela embarcava Nas minhas loucuras Sabe Quando eu queria Fazer algum vídeo Para a Vegemastres Eu chegava Para ela Ô mãe Quero Fazer um negócio Assim Na roupa E tal Ela ia lá E me ajudava Costurava Para mim Me ajudava A customizar Algumas máscaras Arrumava Pedaço De pano Para mim Faixa Luva Então ela foi Muito importante Para alguns vídeos Da Vegemastres Que a gente fez O que eu Estava caracterizado Ela me ajudou Muito Nisso aí Então Fica a minha homenagem Aí mãe Esteja você Onde estiver Eu te amo E obrigado Tá difícil Falar Minha voz Fica até um pouco Embargada E para ajudar Acho que vocês Estão ouvindo Um som De merda Porque Tá com chiado Do demônio Essa porra Aqui Esse microfone Mas é isso Continuando Então houve uma movimentação Lá no grupo Pessoal Vamos voltar Pô Eu tava afim também Eu tava com saudade Eu queria fazer alguma coisa Extrair a mente Também Né cara E aí A gente decidiu Voltar Aos poucos Então a gente tá aí Com a música Nova Do Nosso querido Ouriço azul O Sonic O Ouriço mais amado De todos Os galáxias Mano A música da fase Marble Zone É uma música Muito da hora Masato Nakamura É uma música Até simples Eu não sei Como é que os Como que eles vão fazer O Bruno e o André Vão fazer Na guitarra Eles vão Talvez fazer Duetos Sei lá Alguma coisa assim Eu tô pensando em fazer Umas harmonas Mais Puxada pras nonas Sabe Uma coisa mais Dissonante O Bruno veio Com a backtracking Pra gente E eu fiz umas Modificações Na bateria Nessa música A gente Não tem Baterista Inclusive As vagas Abertas Inclusive Tá Então eu fiz Umas modificações Ali na bateria Pra deixar ela Um pouco mais Humana E a batida Do baixo Eu deixei ela Um pouco Tentei Pelo menos Tentei Deixar ela Um pouco mais Interessante Do que aquela coisa É uma coisa Que enjoa Eu não gosto Por mais que eu seja Muito fã De fazer as coisas Quadradas Originais Do jeito que são Às vezes É legal Dar uma mudadinha Assim Não a ponto De descaracterizar A música Eu tentei Não descaracterizar A música Mas eu deixei Ali umas convenções Umas harmonas Que talvez Fique mais interessante Uma experimentação Que eu tô fazendo É isso São frutos Da minha imaginação Doentia Mas é isso aí É Estamos voltando Fiquei sabendo Inclusive Que o Raul Também Vai voltar Né Mas por enquanto Nessa música Estamos só nós quatro Eu, Bruno Burilo Burilo E André Quem sabe A próxima vai ser Com o Raul Aí Quem sabe Né Vamos aguardar Então é isso aí Eu vou ficando por aqui É Agradeço aí Quem teve paciência Pra assistir esse vídeo E vamos que vamos Nessa caralha E podem ficar Sossegados Não Vou parar com isso Melhor parar Né Da última vez Que eu falei A gente ficou Quase dez anos Burilo falou Inclusive Que a gente ia fazer Um especial De quinze anos Da VG Masters Mas é isso aí Meu Até a próxima E espero Que não demore Pra gente conferir A próxima versão Por enquanto É só isso Falou E aí galera Beleza Bom Tô jogando aqui O Sonic 1 Né No Mega Drive E Justamente a fase Que a gente fez A versão Ou a versão Versão Porque eu acho Que eu falei Um dia errado Aí A gente brinca Né Então é isso Já faz tempo Um bom tempo Na verdade Né Que a gente Tá parado E agora A gente resolveu Voltar Né Demorou um pouquinho Mas essa volta Acabou acontecendo Né Eu mudei de casa Né Eu morava em São Paulo Agora eu tô em São Bernardo Mas antes mesmo Né Lá em São Paulo Eu tive que Sair da casa Onde eu morava Né Aconteceu algumas coisas Assim E aí fui morar Na casa de um parente E tava bem complicado Pra eu Conseguir gravar Né Eu não tinha acesso A internet Sem falar Que nesse meio tempo Eu fiquei sem computador Né Aliás Eu tava com meu computador Mas ele parou de funcionar Né Aí depois Quando eu mudei pra cá Pra São Bernardo Também Continuou sendo difícil Né Continuei sem computador Sem um local Apropriado Né Pra gravar Porque lá em São Paulo Era tudo bem mais prático Né Aconteceu algumas coisas Assim Eu tive que sair de lá E ficou bem Bem complicado Né Até eu conseguir Até eu conseguir Vim morar Onde eu tô agora Que é em São Bernardo Né Aí devagarzinho Eu comecei a fazer Meus trabalhos solos Né E aí surgiu essa ideia Da banda Né Vou parar o Gameplay aqui Então foi isso Então foi isso Deixa eu voltar O que eu tava falando Aí eu voltei Com meus trabalhos solos Né Fui fazendo pouca coisa Também Não consegui fazer Muitas coisas E nesse meio tempo A gente tava conversando Eu, o Bruno O Murilo E o Max Ou o Tribiane E a gente Tava conversando A gente sempre falava De voltar com a banda E tal Mas ficava Sempre na teoria Era bem difícil Pra voltar A gente comentava Precisa voltar Precisa voltar Mas aí aconteciam Outras coisas também E impossibilitava Da gente voltar Realmente Aí de uns tempos Pra cá A gente começou A afirmar um pouco Essa ideia Aí o Bruno Veio com Essa VG Music Ele propôs pra gente Que seria algo fácil E rápido O que não foi Tão rápido Não foi tão rápido Mas rolou Beleza E aí a gente começou A fazer Ele passou lá As instruções A gente fala Que é o manual De destruição E a gente começou A gravar A gente perdeu O contato com o Thiago Total Assim A gente não Não tem mais O telefone Não tem mais O WhatsApp Rede social Nada E a gente falou Como é que a gente vai Vai fazer A gente optou Por ter A bateria Já em mídia E mixada Lá O Bruno Que fez o esquema Lá Usa os pluguinhos E tal E a gente optou Por isso Só que nesse meio Eu estava conversando Com o Raul Eu ainda mantive Contato Conversava com ele A gente estava Até para Lançar uma outra Versão Que eu não vou Falar o nome Que a gente vai Lançar ainda E aí eu comentei Com o pessoal Para vocês chamarem o Raul De repente Para tocar E aí surgiu Essa ideia A princípio A gente chamou ele Para ele Ele queria mixar A música Mixar E equalizar Fazer as mágicas De ele E aí ele topou Aí como foi Gravar Para mim Eu não conhecia Muito esse tema Eu joguei bastante O Sonic Do Master System Do Mega Drive Eu joguei pouco Mas achei legal A música Só que no começo Olha Deu errado Aqui Erros Caiu a lâmpada Caiu a luz Que saco Então eu joguei pouco Do Seasonic Do Mega Drive E no Master System Joguei bastante Mas aí Depois Como eles passaram A música Aí eu fui ouvir Bacana Mas o tema Eu fiquei A gente ficou zoando Porque no começo Lá Ele fica lá Parece uma música Eu acho que é Do Leandro e Leonardo Eu não vou lembrar Que música que é Mas a gente ficava zoando Lá Ah lembrei a música O tempo vai O tempo vem Aí toda vez que eu ouço esse tema Parece que é essa música Mas a música é bacana Não é a música do Leonardo É a música do Do Sonic E foi fácil gravar A gente ficou um pouco em dúvida De acertar os duetos Uma parte Eu estava meio Em dúvida Como sempre Às vezes eu fico meio perdido Algumas coisas E o Max passou Eu tinha passado no violão Como é que era E a gente foi ajeitando Demorou um pouquinho depois Porque não estava encaixando Mas no final A gente conseguiu acertar os duetos E o solo Talvez eu mostre No making of Que eu gravei Eu fiz o making of Gravando o solo E não é esse solo Que eu gravei É um solo Um pouco diferente Acabei não gostando Era um pouco mais lento E esse aí foi bacana Porque eu estava treinando Bastante paletada Paletada alternada Com o metrônomo Aqui Peguei uns exercícios Assim E quando eu gravei o solo Eu senti que estava bem mais Mais preciso A minha paletada Estava bem mais forte E soou legal E esse solo rápido E eu acabei deixando E curti Curti o resultado depois Bom é isso Não estava falando muito não E confiram aí agora A seguir aí Vai ter o making of A parte do Eu gravando Junto com o cakewalk Ou cakewalk É cakewalk Também eu falo errado Também a gente fica zoando Mas é cakewalk Walk Pra mostrar Pra vocês Não quero que fica muito grande Esse make of não Porque Eu faço isso Já vou tirando É uma É uma Uma escala simples aí Mas se é um negócio mais É uma coisa mais complexa Eu vou fazendo aos poucos Mas aqui dá pra fazer Tranquilo Então é isso Como que eu faço Pra tirar Vamos lá Outra coisa Um detalhe importante Que que eu faço Porque se eu tocar A risca Que é o que tá ali Então ela tá bem É picotado As notas Eu não vou tocar assim Eu não vou tocar assim Então a gente coloca Eu particularmente Coloco a minha Coloco a expressão O jeito que eu toco Então aí entra os Vibrato Bend Slide E tal Vamos lá Aí eu faço isso Vira como já dá Um outro aspecto Pra música Fica mais legal Não vou tocar exatamente Como tá lá Então a gente tem essa liberdade De a gente Tocar com o nosso firme Lembra que eu comentei Lá no começo Do making of Que o Max me passou E é isso aqui Aí eu peguei certo Eu tinha feito Algumas coisas erradas Eu não lembro exatamente O que eu fiz Mas foi umas notinhas Que o Max falou Que é Si bemol Diminuto Meio diminuto Aí complica Mas beleza Ele passou Eu tirei Vamos lá Vamos fazer junto Vamos ver Vamos fazer junto Aqui pra ver Como é que fica Falta uma nota Apesar que não é aqui Mas beleza Já deu pra eu treinar Vocês viram como soa Bem legal Os duetos Por isso tem que ter dueto Gente O solo demora Um pouco Eu vou improvisar aqui Só pra vocês verem Como que é Vão ter o manual De destruição lá Se eu não me engano Deixa eu ver O que é Acho que é 1h15 Acho que começa o meu solo Acho que é isso Que começa a melodia Vai entrar o solo É o que eu vejo Já vi antes Mais ou menos Que fica em Ré menor Depois vai pra sol Acho que pra lá Na verdade Deixa eu ver Tem que ver de novo Desculpa Então vamos lá Pra parte do solo O que que eu faço Eu olho aqui Passo nessa parte aqui Pra ver Qual que é a base Acho que é Lá Lá menor Ré menor Sol Redor Aí que entra O si diminuto Si bemol diminuto E o mi Sei lá Mas eu vou tentar Improvisar aqui Bom eu sei Começa em Lá Então posso Tem a escala De Lá menor Vamos de novo Vai só pra gente Brincar um pouquinho Mas tá meio fora O solo Não repare A última nota Tá meio fora Mas eu vou acertar Então eu faço isso Eu fico brincando Às vezes eu faço umas Poucas vezes Às vezes umas 15 20 vezes do solo